O pé de pé do primeiro firme. E desse aqui, Luar do Sertão também. Esse pé de pé o Tonico fez lá na roça, quando ele namorava a filha do administrador. A filha do administrador. E um dia ele estava bem firme, mas longe do pai. E num baile, quando chegou no baile, um outro moço lá de São Manuel, quando chegou no baile, ela dançando com o rapaz lá de São Manuel. Ele falou, ué, será que ela não me viu aqui? Ficou na frente e nem o iu... Virou assim, foi embora e... Então o Tonico, daí dois dias já escreveu o pé do IP. É. Quando ele ia conversar com ela na pica, né? É, só pra fazer ela sofrer, mas ela nem deu bola. Eu bem sei que adivinhava Quando às vezes eu te chamava Minha voz é assim queijosa Lança é a mais formosa Das caboclas do sertão Certa-me e se vê um desejo Reprovar o médio um beijo Na boquinha que lança Lá no trinho da bachada É o trinho da entusiada Debaixou-do-um-té-be-pê Lá no trinho da bachada É o trinho da entusiada Debaixou-do-um-té-be-pê Mas o destino é traiçoeiro Que me deixou na solidão Foi-se embora pra cidade Me deixou triste e saudade Desde o pobre coração Foi-se embora pra cidade Me deixou triste e saudade Desde o pobre coração Aí o Tonico ficou lá escrevendo mais moda E fazendo serenata Foi nessa época também que você dava escola à noite Você lembra o preço que você cobrava? Eu cobrava R$ 500 e um litro de querosene cada aluno Por mês Porque não tinha luz elétrica Eu lembro que nessa mesma fazenda Depois veio a luz elétrica E queimou a lâmpada Nós não entendíamos O Tonico foi limpar Falou, acho que deve ter alguma sujeirinha Pôs o dedo assim É, não imagino Pra limpar Foi parar embaixo da mesa Nós não conheciam o que era lâmpada Foi naquela época Quando fizemos essa moda Pé de pé Nós estudamos lá em São Manuel Não, lá não tinha ginásio Onde nós morávamos Era longe E nós também não podia deixar a roça Que tinha que ajudar o pai De modo que nós estudava Saia às 11 horas da roça E estudava até às 4 E as 4 voltava na roça Outra vez trabalhando Até à noite De modo que lá não tinha Nem primeiro Nem segundo Quando eu aprendi Igual o professor Mandava embora Falei se tá bom É E de modo que O Tonico ficou bom Eu não E depois teve que Acabar de aprender É